Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Eu vou de um povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá